Mais uma loja aqui na Bernardo Sayão, atacadista, lingerie, peças a partir de 22 lisas, bordadas, tem de 32, tem de 43, olha a variedade dessa loja. Peças lindas, com renda, os topzinhos, olha a variedade que tem. Olha os conjuntos, tem de 35, tem de 38, tem de 42, com detalhe, olha a variedade. Aí ela também tem pijamas, tem camisolas, tem ela com shortinho, né? Fazer um giro aqui pra vocês. E tem também, tem os kits, né? Tipo, ecas. Os kits servem a partir de pôr valor. Os conjuntinhos, olha, tem a numeração grande também. Você que tá procurando, os kitzinhos, tem as calcinhas. R$ 25,00 as cuecas. R$ 30,00. A gente vai levar pra casa. R$ 23,20. As cuecas? Preço muito bom, né? É. O que mais vocês têm aqui? Olha o tanto de variedades que tem essa loja aqui na Bernardo Sayão. As fantasias eróticas. As fantasias eróticas, a partir de qual valor? As fantasias menizinhas, a partir de R$ 15,00. Muito barato. Olha só a quantidade que ela tem de cores, preto, vermelho. As cuecas. Isso aí é fantasia masculina. Fantasia masculina, né? Qual que é o valor? R$ 25,90. R$ 25,90. Olha que sexo é essa. Vermelha. Olha a variedade que ela tem de sutiã, com conjuntinho. Sutiã e a calcinha. Esses é a partir de R$ 22,00. Aí ela tem ele na renda. Bastante cores, lilás, vermelho. Com bojo. Peças bem variadas. As cuecas. Olha a quantidade que tem. Variedades. As calcinhas tem ela adulta e ela infantil. No algodão. Isso aqui revende. Tem loja. Ou quer começar. Esses aqui é os de R$ 22,00 apenas, ó. Olha a variedade que tem. Até qual numeração? Até o G. Os baby dolls, ó. Com shortinho. R$ 41,90. R$ 41,90. Tem muita variedade aqui. E aí? E aí? Obrigado.